Oi, que negrinhos trabalham. Toma joada! Toma joada! Toma joada! Estou sem medo, não estou sem medo. Oh, parinha! Toma joada, estilhe! Ale! Toma joada, estilhe! Toma joada, estilhe! Força e pudor Liberdade ao povo do pelô Mãe que é mãe no parto sente dor E lá vou eu Declara nação Belor em contra a prostituição Faz protestos, manifestação E lá vou eu A crise expandiu E o terror já domina o Brasil Faz denúncia, rolou com um telourinho E lá vou eu Brasil, liderança Força elite da poluição Em destaque o terror Com batal E lá vou eu Brasil, norte, escópia Na Bahia Existe, etió, papeá Pro nordeste o país Vira as costas E lá vou eu E lá vou eu Nós somos capazes Belorinho A verdade nos traz Monumento Monumento Caboclo da paz E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu Contra o apartheid Lá na África do sul Vem saudando O Nelson Mandela Ú, lú, 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 lú Lú, lú, lú Lú, lú, lú E lá vou eu Moçambique, 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 Moçambique.